O Programa Visual na TV vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado do programa de hoje, o aniversário da Isa, quero mandar um beijão especial para a Isa, para o seu José, para o Josézinho e para a Zenilde, meu beijo todo especial do Programa Visual na TV para vocês e também quero te falar do mood seu visual, você acompanhou aí toda a transformação da Marisa, se você quer mudar de seu visual, nunca desista, isso eu digo para você, a gente tem vários e-mails, eu tenho recebido muitos e-mails, gente, eles estão contando, não perca a sua esperança, eles estão valendo ainda assim, quem sabe a próxima escolhida não é você, não desanima não, você já sabe, escreve para mim, fran.visual.tv, arroba hotmail.com, conta lá a sua história, manda fotos, não precisa ser igual da Marisa também, gente, agora não precisa ser todo mundo igual, manda a sua história, quem sabe toque toda a equipe do Programa Visual na TV e você não seja escolhida. Por hoje a gente vai ficando por aqui, primeiramente, é claro, eu quero agradecer os meus patrocinadores, começando pela Linda Flor, hoje eu disse que eu estou me sentindo nos anos 20, toda de vestidinho, gente, rodadinho, também colar maxi, colar rosa, que estão usando muito também lá da Linda Flor, deu uma esquentadinha na nossa cidade, deu para colocar um vestido, a gente não sabe se está calor, está frio, a noite às vezes está meio frio, calor, mas tem as duas opções lá na Linda Flor. A Linda Flor que está com descontos também nos casacos, dá uma passadinha lá, gente. A Linda Flor fica na rua Capitão Vimonde, 2303, e o telefone 3623 9846, ou você já sabe, mundodamalu.com.br. Você entra lá no site do blog das meninas, vai conferir todas as novidades. Também quero agradecer, um beijão super especial para o Salão Cabeça Feita. Hoje quem cuidou do meu visual foi o Fer, vou dar uma viradinha aqui, penteado bem diferente, inspirado na Nahikman, hoje o Fer disse que se inspirou, então um beijão todo especial, um penteado meio retrô também. Maquiagem também do Fer. O Salão Cabeça Feita, no endereço Rua Benjamim, constante, esquina com coronel Saldanha, no centro. Telefone 3304 0008. E agradecer também, é claro, a Exclusive que nos recebe toda semana aqui. Você está nesse belíssimo cenário, que você vê hoje diferente. A Exclusive também está com descontos. Venha até a Exclusive conferir todas as novidades, logo, logo, pintando novidades da Sierra para você. A Exclusive fica na Rua Padre Chagas, 3776, no centro. Telefone 3035 7008. Como eu sempre te digo, quem produz o nosso programa AC Vídeo, você pode ir lá, conversar, fazer seu orçamento, para você fazer comercial, propaganda, seu evento, casamento, 15 anos, aniversário de um ano, de tudo, gente. Vai até a C Vídeo, conversa lá com Adriano, com a Clarice ou com o Rafael, que você vai ser muito bem atendido, vai sentar lá, vai ver o que você precisa e eles vão te atender. O endereço da AC Vídeo é Bernardo José de Lacerda, na Santa Cruz. Telefone 36230140 84070225. Liga lá e conversa com eles. O programa Visual na TV vai ficando por aqui. Beijo especial para você que nos acompanha toda semana. Lembrando que as nossas reprises são quintas e sábados, às 23 horas. O mesmo horário do programa, que é inédito, na terça, às 23 horas. Ou então, pelo nosso site, visualnatv.com.br. E quer mandar seu recadinho, sua gestão de pauta? Facebook, Visual Guarapuava. Adiciona a gente lá, manda o seu recado. O que você gostaria de ver no programa? A gente vai tentar te atender, como a gente já vem atendendo alguns. Por hoje, a gente fica por aqui. Fica com Deus. Tchau! Sem bocão. Aniversário da minha mãe. Ela ficou por fazer, porque eu mandei um beijo para ela. Deu? Esse já se preparou, hein? Vou fazer isso aqui. Foi fazer ninho. De novo. O que? Não vai nada. Você põe a paranda, hein, Adriana? Se esse é jeito. Nada de erro, tem que eu sou mais do seu programa.